Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer sazonal aqui gente, lista de dicas do Horizon está na descrição aí para jogadores iniciantes. Olha só o que tem na loja do Fusaton. Tem esse carro aqui, eu acho que não é raro. Tem um carro de drift aqui, para quem quer fazer área de drift. Qual que são os mais fáceis? Vamos fazer aqui essa placa de perigo, vale tudo. Tem que pular 500 fucking metros, tá? Bora lá, disco. Tem Rimac, né? Rimac. Porrada de carro S2 aqui. É só pegar uma distância favorável. Ah, eu tirei o bagulho que mostra os metros, cara. Tirei o bagulho, né? A tunagem do disco está compartilhada, tá? Cadê o próximo aqui? Olha, a gente tem aqui uma área de velocidade, vale tudo, classe S2. Uma média de 152 km por hora, tá? Bora lá, eu ativei as habilidades. Não está mostrando como é o meu lado. Está mostrando o debate bem. Vamos ver depois. Acho que não deu não, hein? Vamos ver se deu ou não. Eu estou cego aqui, eu não sei. A tunagem do Runic RS200 está compartilhada, tá? Qual que é o próximo aqui, cara? Temos aqui uma área de drift. É uma área de drift mesmo? Tem que fazer 130 mil pontos. Tem que ser um carro de drift da classe S2, tá? Eu não estou mostrando as habilidades, cara. Mas vamos ver aqui, né? No achômetro. Pau, mantém a quarta marcha aí e fica ziguezareando e derrapando. 130 mil, né? Eu acho que vai dar, ó. Está compartilhado o Fórmula Drift Corvette. Lá na loja do Fosatom tem um carro de drift, para quem não tem Corvette. Aí é só entupir de peça, colocar na S2. Fica mais fácil com aquele AWD, tá? Eu acho que deu. Eu acho que deu, hein? Esse aqui é o Corvette de drift, tá, meu nobre? Qual que é o próximo aqui? Está muito fácil, hein? Vamos para a corrida de rua agora. Classe B, vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar aqui nessa corrida de rua JDM. A tunagem desse carro aqui está compartilhada. Toyota Sólica. Tem RX-7. Tem NSX. Tem 300Z. Tem Nissan GTR. Tem Supra. Tem Trueno. Todo mundo aqui está compartilhada a tunagem. Tem três corridas. Eu só trago exemplo de uma, tá? Bora lá. Bora lá. Meu nobre FWD. Ó. Esse aqui é FWD, hein? Esse carrinho aqui é raro, né? O Toyota Sélica. Ele acelera bem. Corrida de rua na campanha não tem tráfego. E no... No modo online tem, velho. Baia, né? Eu prefiro corrida sem tráfego. Fala com o Mike Brown, velho. Vai quebrar, não. A gente tem que ver os novos desenvolvedores, né? Eu vou ver como é que mexe lá no fórum do FOSA. Pra mim, botar algumas sugestões lá. Pô, é ventilado e você consegue fazer tudo. Não é ventilado. Já o modo online é limitado, cara. Baia. FWD. Acho que ele melhorou, hein? Eu tenho a mexiguinha no diferencial dele. Pressão de pneu. Tá escorregando menos. Tá escorregando menos. Classe dele. Classe. E aí, meu camelo considerado. Um salve, meu brother. Trunks. Salve, meu brother. Beleza. Estamos aqui fazendo evento sazonal. Live. Na Twitch. Aí, aí, aí. Segura. Segura, segura o bicho. Carrinho da ordem. A manovrinha dele é boa até. Toyota Solica. Toyota Solica. Olha lá. Bonito, né? Legal. Gostei desse carro. Gostei. Vamos ver aqui. Tem mais uma corrida, né? Tá rápido isso aqui, hein? Classe B. Tem que ser Nissan. Bora entrar aqui nesse evento aqui, ó. Tá compartilhado o Nissan e o 300Z também, hein? Bora lá, ó. Horizon 4 e o Super 7 tá dando o CCGP. Eu tô pensando em fazer... Cansado. Super 7. Tô pensando em fazer o sazonal do 4, hein? Ai, ai. Quem pegou o Nissan 400Z, pegou. Foi engraçado. Eu não vi é canais que nem Zoey Gamer. Uigão. Eu não vi os caras BR fazendo vídeo do 400Z. Eu nem fiz, porque não adianta o canal pequeno fazer. Ai, parece que os caras... Que deu moral. Um ícone. O automobilismo aí. Sucessor. Que é um carro... Depois eu vou colocar o body kit pra esse carro aqui. Pois é, ninguém deu moral pra ele, coitado. Rapaz, esse efeito de chuva é legal, né? Qual é que é o nome desse efeito aqui no chão? É... Spray, né? Spray. Legal, legal. O pessoal do Foz é brabo, né? Deve ter muita grana envolvida no desenvolvimento desse jogo. É a temporada, né? Temporada de chupas colorais. Que pena. Cheatralove. Cheatralove. O Forza 8, cadê nada? O Crisezak só tá segurando. Expansão, nenhuma informação. Nesse que vem eu acho que não vai ter não, hein? Eu acho que a expansão vai ficar com o mês de julho e o Forza 8, mês de outubro. Ziquei não, hein? A realidade é essa. Eu não achei nada. Qual que é o próximo agora aqui? Nós temos aqui uma caça ao tesouro. Acelere pela zona de velocidade com 370z em 370. Deve ter o nome da área. Tem um bumping ali atrás. Quem tá aqui? Vamos ver. Vou ver aqui o carro. Ah, era isso mesmo. Era isso mesmo. Tem que entupir o Nissan 370z de peça. Fazer essa área de velocidade aqui, ó. E não pode bater em nada. Se bater, talvez cancela, tá? Faz essa área de velocidade aqui, ó. Tem que estar acima dos 370km por hora, tá? E a localização tá aqui, ó. Bem na Sierra, tá? Tá aqui na Sierra, ó. Pronto, pronto. Era só isso. Vamos ver o próximo aqui, ó. Desafios de fotos. Fotografe qualquer missão, enfim. A gente é ao lado das lanternas de pedra em cascadas de água azul. Olha aqui, gente. Cascada de água azul. Tá? Obrigado, minha nobridade. Ali, ó. Olha aqui, gente. Ó! A galera toda aqui, rapaz. Ó o gato. Deixa eu bater no gato aqui, ó. É engraçado demais esse gato. Ó, tá aqui, viu, gente. Ó, perto, entre essa placa de XP e essa aqui, tá? Tem aqui, ó. De frente, a cachoeira. Obrigado, minha nobridade. Pronto, ó. Esse aqui foi easy, hein? Ganhamos aqui já o Toyota MR2. Agora a gente tem os rivais mensais, né? Deixa eu fazer esse primeiro aqui. Vamos lá. Rivais mensais. Esse aqui, ó. Com o nosso carro, que quem pegou, pegou. Quem não pegou, agora vai ter que esperar, hein? Agora vira aquela loucura. Muka, como é que faz pra pegar o 400Z? Ai, 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 é sempre assim. É. Pessoal da gringa pegou. A galera... Não pode bater em nada, hein? Se bater aqui, vai invalidar a volta. Vai invalidar. Essa pista aqui é grande, viu. Esse aqui é um circuito grande. Ele com um FPS danado. Tem uma cor desse carro azul clara que eu quero... Eu quero baixar, ó. Só que eu não a encontro. Eu não a encontro o Laruarei. Pronto. Qual que é o próximo aqui agora? A gente tem aqui o... Ah, agora é com carro elétrico. Rivais mensais. Vamos lá. Vai vir pra gente aí o Rimac Neveira, né? Esse aqui é Concept, né? Aí vai chegar a outra aí pra gente. É até... Da hora, velho. A manobra dele. Ele tá stock. Stock ele anda bem. Pode bater, hein? Bater e já era. Não, estoque o carro. Carro estoque é absurdo. Se não for nage, ele já alcança velocidade absurda. Boa, boa, boa. Vamos fazer agora a corrida online pra pegar o Honda Civic e Coupé? Tá, vamos lá. Vamos ver como é que esse carro vai se contornar aqui. Vai dar bom. Pneu de ralo. E suspensão de ralo. Diferencial de ralo. Ó, passou os boots com facilidade, né? Os bots. Eu acho que é porque o pessoal aqui tá com o carro estoque. Acho que é porque a galera tá com o carro estoque aqui. Talvez é, esse carro aqui é a classe C, ela entrou na mesa. Vou compartilhar esse Mitsubishi aqui. Oi, Ed. Obrigado, Ed. Obrigado pela ajuda, Ed. Fala, Murquinha. Não vai perder o esquepimento tão sagrado. Não, não, não. Obrigadão pela ajuda, Ed. O Caim também. Obrigado por Caim. O carro é bom, né? Eu achei que ia ser fraco. E aí eu coloquei bem na marcha dele. A quarta marcha é morta. Acabou o ano. Aí eu coloco, quando eu posto no YouTube as curtas, eu coloco o índice. Se olhar na descrição do vídeo, tá marcado o tempo de todos os eventos. Ah, facilitado. E tá tudo. Vou pôr o carro. Vou pôr o mais. Já viu o manual. Tudo desligado, né? Com o carregado aqui no tempo. Passando as quatro rodas. Fala, é... Bernardo. Agora é boa tarde, né? Para todos. Desde a live. Claro. Cara, eu tô... Tô jogando Fortnite quase todo dia depois da live. Meu Deus. Meu Deus. Maravilha, cara. Mas é da hora, velho. Fortnite modo solo. Esse cara tá perdendo. Nós tá ganhando ainda. Aí a pontuação tá boa. Compartilhar esse carrinho aqui. Compartilhar aí. Não, Fortnite é... É louco. Salva. No Cal Buromero. Mais uma sezonal dançada do Forza Roraima. Cinco. Não se esqueça da hora. Pum. 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 Água geladinha. Pra refrigeração do carro. Capa. E metal. Esse metal. Eu não tô muito... Eu tô bom de mira. Tô acertando os tiros. Só que falta estratégia. Tô andando muito no campo aterro. Entendeu? Tem que ter mais estratégia na hora de tá ali. Eu sou muito agoniado, velho. Eu saio de um lugar, vou pro outro. E os caras ficam só escondidos, tá? Eu tenho que prestar mais atenção, né? Ó lá, ó lá, ó. Raridade. Nissan GT-R. Pô, esse sazonal aqui, nós ganhamos o carro louco, viu? As raridades. Vamos fazer aqui o Forza Tom agora. Obtém e dirige um Toyota MR2 SC 1989. Olha aqui, gente. Adquirimos o carro aqui, ó. Bonitinho ele, hein? Qual que é o próximo aqui agora? Ganha em seis estrelas em radares de velocidade com Toyota. Vou fazer esse radar aqui, gente. Escolhe um radar que vocês já acham fácil de fazer. Eu vou fazer esse. Vamos lá. Escolhe qualquer radar de velocidade. Pode fazer várias vezes. Aí quando aparecer a mensagenzinha, é porque completou, tá? Beleza. Eu acho que foi, não foi? Ah, vença uma corrida de rua. Bora lá, gente. Tem que vencer. Tomara que seja só essa corrida aqui. Olha o Bentley aqui na corrida. Tá compartilhada a tonagem do MR2. 98. Com esse aerofólio lindo. Boa, velho. É. Ó, tem trânsito aqui, cara. Geralmente na campanha não tem, ó. Essa corrida aqui é rápida. É rápida. E aí, Zé. Agora eu respondo. Opa, opa. Aí mês que vem a gente vai ter um evento da Rúmiga, né? O sazonal da Rúmiga. Um evento focado na... No festival de rali. Provavelmente vai ter naquele estádio de futebol, vai ter uma área de rali-cross. De acrobracias. E... Deve chegar algum carro da Rúmiga novo aí pra nós, hein? Aí vem só bomba reciclada. Vai chegar só as bombas recicladas. Tô zoando. Óbvio. Não é só isso. Tomara que não tenha outra corrida, né? Oi, Chavante. O que nós temos aqui agora é... Marque 100 mil em pontuação. Primeiro eu vou ativar aqui as maestrias, né? Aqui no Baja, ó, gente. Vamos aqui no Baja aqui, que é muito bom pra fazer habilidades. Gente, é só ficar aqui em Baja. Em Barra, né? Barra. Ficar quebrando tudo e saltitando. Ó lá, o completor. Bora fazer aqui o Event Lab. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Bora entrar aí. Bora lá. Bora lá. É o quê? É o quê? Eu vou de Lancer, tá? Tem um monte de carro aqui, ó. Como vocês estão vendo. Mas eu vou... Nossa, eu vou com esse carro aqui. Ele é bonito, ó. Bora. É... A lanterna... Nossa. Eu vou... Eu vou mostrar agora, peraí. Vamos lá. Tem que entrar ali, ó. Tem que entrar aqui, ó. Cadê o Checkpoint, meu brother? Que fez esse evento aqui, pelo amor de Deus. Ué, parece que é pequeno isso aqui, ué. Olha que bonito, cara. Olha. 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 Que viagem. Que doideira, hein? Aí, ó. Quebrei a... Quebrei a estrutura ali da casa. Quebrei. Quebrei. Quebrei o trem. Ah, isso aqui não é uma corrida, né? Isso aqui é só pra mostrar ali... A obra que o cara fez aqui, né? Ficou legal. Ficou legal, viu? Parabéns aí pro cara que... Construiu. O arquiteto. O arquiteto. Olha ali, gente. Tem como colocar essas pedras, esses trem aí. Mas é legal, hein? Olha essas pedras aí. Foi ele que colocou? Galera, terminamos o evento sazonal. Lista de dicas na descrição. Quem for comprar o Overclock, se der, me marca no Instagram. Se não der, usa meu cupom que tá na descrição aí pra ajudar. Tchau.